Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estou chegando com mais um programa da Tamires para a região toda, né? E hoje eu estou com o vereador e presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu, o senhor João Morales. Tudo bem contigo? Tudo bem, Tamires. É sempre uma alegria estar aqui nesse programa e você aqui sempre dando essa oportunidade para quem tem um trabalho. E eu agradeço a você por mais essa oportunidade que você nos dá no dia de hoje. De vários desafios importantes que nós temos aqui, o principal deles é a gente ter a nossa sede, né? Ter a Câmara Municipal. E isso é um desafio que hoje está bem próximo de acontecer. Nós estamos estartando várias coisas que a gente fez nesse período de dois anos, mas que se passaram um ano e dois meses apenas, que foi a devolução do prédio alugado, que é uma economia aproximadamente de meio milhão de reais por ano. E agora... E agora está de ferido. Exatamente. E agora nós estamos estartando o projeto para a construção da nova sede. Então estamos aguardando alguns trâmites que estão por acontecer do Executivo. Assim que nós tivermos a planta ali, onde pode ficar a Câmara de Vereadores, aí nós vamos estartar essa construção que a comunidade espera, os servidores aqui da casa esperam, porque infelizmente o espaço que nós estamos é bem centralizado, porém o espaço em si é insalubre. Então precisa de mais... Está mais adequado aos servidores e também para os vereadores e a população que frequenta esse espaço. Verdade. 2023, você conseguiu realizar todos os projetos que ficou em pauta, que foi para a pauta? Sim, os principais projetos foi a sessão itinerante, que é ir para a comunidade, dar a oportunidade para a comunidade, entender um pouco do trabalho da Câmara de Vereadores. Então nós estamos indo para a quinta edição da sessão itinerante. Já foram quatro sessões itinerantes. A gente foi, visitou os bairros importantes da nossa cidade. Primeiro foi o Jardim São Paulo, segundo a região da Vila AKLP. Nós fomos a primeira vez da história a fazer uma sessão dentro de uma universidade, que foi dentro da Unila, e agora a última que teve, que foi ali na região do Grande Morumbi. Então, assim, é uma oportunidade que a gente pensou logo quando a gente iniciou os trabalhos como presidente dessa Casa de Leis, como a gente chegar próximo da comunidade, como a gente fazer com que a comunidade participe. Porque hoje, infelizmente, os horários que nós temos na Câmara impossibilitam o trabalhador, o morador, enfim, a participar das sessões. E essa é uma forma que a gente encontrou de ir. Foi um dos primeiros projetos e que foi realizado. Segundo projeto, a redução dos papéis. Que a gente falou, não, a gente precisa economizar, precisa fazer um trabalho de assinatura digital, fazer um trabalho de redução ao máximo de impressões. Nesse primeiro ano, 2023, nós conseguimos reduzir 35 mil impressões. Nossa! 35 mil impressões é um resultado excelente. Conseguimos estartar toda a assinatura digital. Hoje, nós temos um programa chamado Um Doc, que os documentos, os vereadores, agora, eles não precisam mais do papel. Eles podem estar em Curitiba, em São Paulo, em Brasília. O documento chega online. Eles podem assinar, inclusive, as comissões, quem participa de comissões, pode assinar, tramitar em tempo real para todos os vereadores. Chega para o Legislativo. Então, todo o processo da Câmara, não só isso, mas, assim, tudo se transformou de uma forma rápida para trazer mais celeridade no processo, mais transparência e, assim, maior segurança para todos que trabalham com essa situação. Porque toda assinatura, ela tem todo um trâmite legal para fazer. E hoje isso é realidade. E não existia isso antes da nossa gestão. Quais foram os principais desafios enfrentados pela Câmara Municipal durante o seu mandato e como foram superados? Olha, nós tivemos alguns desafios, como presidente, como Câmara, a respeito de projetos tramitados aqui nessa casa. Um dos principais projetos que começou a tramitar o ano passado, na virada do ano, e eu como presidente, foi a questão do servidor, que foi o projeto da Previdência. Então, assim, é um projeto que veio muito de goela abaixo, porém, nós tivemos, assim, a humanidade de segurar esse projeto, debater esse projeto, para que esse projeto tivesse o menos dano possível na vida do servidor. E todo mundo esperava que seria votado em dezembro. Nós conseguimos estender até no comecinho de abril. Então, foram muito tempo de debate, muito tempo de negociação. E, assim, quando foi votado, não chegou àquilo que o servidor precisava, mas foi menos doloroso do que como chegou. Como chegou. Nós tivemos o debate do Starf. Quando o Starf veio, através de um decreto, que fosse aumentado a mais de 200%, nós entramos com o decreto legislativo, não vencemos o decreto legislativo, mas ampliamos o debate, conseguimos reduzir de 200% para 100%, diminuiu um pouco o impacto. 200% é muito. Exatamente. Diminuiu um pouco o impacto, apesar que, na justificativa, é muito tempo sem reajuste, mas eu acredito que teria que ser gradativo. Foi a minha opinião na ocasião, mas, assim, a gente conseguiu trazer e levou para o debate. ITBI teve um projeto que tramitou aqui na Casa de Leis que multaria, começaria a cobrar uma multa em cima de quem negociasse o imóvel e atrasasse. E nós acabamos levando isso para o debate, melhoramos muito esse projeto. Esse projeto hoje, o ITBI, que demorava um mês, dois meses, seis meses para ser liberado, hoje ele libera automaticamente. Antigamente era por declaração, você fazia declaração, ia para análise e depois viria para pagar. Hoje não, hoje é por homologação. Faz a declaração do custo, apresenta, ele já autoriza você pagar o ITBI, já negocia o imóvel e aí a prefeitura tem cinco anos para reaver. Então, isso é um ganho muito grande para toda a população de Foz do Iguaçu que vai tramitar, negociar o seu imóvel. Então, são alguns dos pontos que a gente coloca como importante para a população. E a defesa do servidor como bandeira, a gente sempre tem essa defesa, sempre busca a questão da justiça, dentro daquilo que é justo, daquilo que é legal. A Câmara de Vereadores teve um ganho muito grande, nós conseguimos separar também os poderes. Hoje tem o Estatuto do Servidor da Câmara Municipal, coisa que não existia hoje. Então, existe o Estatuto do Servidor Legislativo e o Estatuto do Servidor do Executivo. Então, não existe mais nenhum conflito. O servidor tem vida própria aqui na Câmara de Vereadores. Isso não existia também. Então, foi um ganho dessa legislatura, o trabalho nosso, que a gente conseguiu trazer êxito e o servidor está muito feliz. Presidente, eu tenho visto e ouvido comentários a respeito da Avenida Beira Rio. A calçada está tomada pelo mato. O que o senhor tem para falar sobre isso? Olha, é preocupante a questão ambiental do nosso município. Isso envolve a Secretaria do Meio Ambiente. A gente precisa ver o que está acontecendo nessa situação, porque, infelizmente, meses de dezembro, janeiro e fevereiro é um mês de muita chuva, o mato cresce, mas a gente sempre tem cobrado, nesse principal período, para ver no contrato, prever isso no contrato, o aumento da equipe de trabalho. O que a gente sabe também, que a Beira Rio é um gargalo muito importante para quem vai para a Vila Portes, para essa região que está no centro. E o que a gente também tem acompanhado, e uma notícia muito importante que a gente ficou sabendo agora, no mês passado, na prestação de contas da Itaipu, é de um investimento para o projeto executivo da construção da Beira Fossa, que vai tomar toda, desde o Jupira, ali a Beira Rio, vindo até o centro. Então, assim, a construção e revitalização de toda aquela margem. Isso é um ganho muito grande, porque foi parado, né? A Beira Rio, ela já começou nesse projeto, para ser uma Beira Rio, mas ela parou ali na entrada, atrás do Bosque Guarani, certo. Então, assim, tem toda uma outra continuidade para ser feita. E agora, com esse start da Itaipu, de investimento para o projeto executivo, e, como anunciado já, para fazer a obra, iniciar a obra ainda esse ano, é um ganho muito grande para a população e, de repente, a gente começa a ver esse espaço de uma outra forma, Tamires. Porque hoje, infelizmente, a forma que o cuidado e o zelo que é merecido para aquele espaço não acontece de agrado, tanto é que houve essas reclamações. 408 mil casos de dengue, 62 mortes. Como que você vê isso? Eu vi um vídeo seu também, onde você fala da dengue. Exatamente. É um número alarmante, né, por se tratar de dengue. O município iniciou uma proposta, né, na cidade toda, em várias regiões. Eu sou da região nordeste, é uma região que houve muitos casos de dengue e as pessoas começam a preocupar com dengue a partir do momento que ela começa a ficar doente. O porquê não se preocupar e servir da dor do outro? Já começar a ter essas atividades de melhorar o seu espaço, denunciar os espaços que estão, assim, com problemas de foco. Às vezes, tem casas que estão para alugar, que a piscina está abandonada, caixa d'água aberta, às vezes, terreno baldio, que o pessoal joga lixo e acumula água também. Então, assim, a população, ela tem que ser grande parceira do poder público nesse aspecto. O que a gente não pode é esperar tudo do poder público, que o poder público leve a equipe para fazer as vistorias, que o poder público organize a saúde, que o poder público... Eu acredito que a partir do momento que a população abraça, fala assim, não, opa, a dengue, ela não é um vírus. A dengue é algo visível. É algo que a gente pode olhar se tem foco, tira, coloca areia ali nos potinhos, né? Você tem como ser um agente da dengue. É diferente do Covid. Exatamente. Então, assim, o apelo nosso para a comunidade é que a gente possa fazer a nossa parte. Buscar, olhar as calhas, dar uma olhadinha, às vezes, fica uma água acumulada, limpa. Então, comunidade, faça a sua parte que aqui, como vereador, nós vamos cobrar o poder público para poder fazer a parte deles. Para a gente encerrar, você tem três filhos e os filhos são apaixonados pelo pai. Sério, para para pensar em filhos orgulhosos com pai e esposa. Como eles são adolescentes, crianças e adolescentes, qual recado você deixaria para os jovens? Olha, jovens, primeiro lugar, nós precisamos viver e aproveitar cada momento da nossa vida. Eu não sei qual que é o momento e qual é o estado que você está passando hoje. Se é dificuldade financeira, se é dificuldade da alimentação, se é dificuldade da roupa, se é dificuldade de ter um pai presente, eu não sei qual que é, mas viva e supere tudo isso. Porque eu passei por várias dificuldades na minha vida, trabalhei desde cedo, fui o filho mais novo dentro de casa e ontem, Tamires, eu estava, assim, eu até me emociono ao falar, eu estava na piscina com os meus filhos e comecei a olhar para o meu passado e um vazio tão grande. Tão diferente. Porque eu não tive isso, eu não tive meu pai numa piscina, eu não tive minha mãe numa piscina e estavam os meus três filhos e minha esposa. E, assim, eu e vi, né, nos olhos deles, no sorriso deles. Então, assim, gente, a vida é tão importante, cada processo, cada processo é tão importante, supere, eu sou uma superação, né, eu não tive a presença do meu pai, a minha mãe começou a trabalhar desde cedo, fui praticamente criado pelos meus irmãos, mas, assim, eu aproveito cada momento da vida, cada momento, né, a oportunidade que eu tive de não ter e a oportunidade que hoje eu tenho de dar. Então, assim, mas dar com sabedoria também, com prudência, saber dar, não esbanjar, não dar de qualquer forma, mas, assim, a gente precisa viver cada momento e não se desespere, né, acredite no papai do céu que ele é a grande força, não importa onde você esteja, papai do céu, ele sabe das tuas dores, sabe das tuas mazelas, sabe o que você precisa, se apegue nele e, com certeza, um dia, você vai olhar para trás e vai falar assim, passei por isso, hoje eu estou aqui, porque o papai do céu sempre estava comigo e sempre me pegou pelas mãos. É isso aí. que você é um exemplo, né, hoje está aí, um homem público e com responsabilidade, trabalhando para o povo e pode ter certeza que tem milhares ou milhões de pessoas que se esperem em você, porque você é um grande empreendedor e leva o melhor para a população. Eu quero agradecer imensamente, espero que breve a gente possa conversar mais um pouco, porque ficou muitas perguntas que eu tinha, eu montei aqui para ele, acompanhando um pouco a trajetória e, para a gente finalizar, um minutinho, sai candidato, vai a reeleição novamente ou não? Hoje, o projeto é reeleição, o principal projeto nosso é vir à reeleição, trabalhar firme em cima disso. Nós sabemos que Foz do Iguaçu está muito indeciso à questão da majoritária. Todo o meu trabalho, o meu esforço é reeleição, porém, eu estou à disposição da comunidade caso precise de um gestor para o executivo. Que Deus abençoe. E o programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Hoje, o meu bate-papo, o programa da Tamires foi com o senhor João Morales, vereador e presidente da Câmara Municipal de Foz do Iguaçu. Estou muito feliz em poder reencontrar esse sucesso e minhas considerações também. Abraço aí para a sua família. Beijos e abraços. Eu volto a qualquer momento com vocês com mais uma edição do programa da Tamires.